Ao ver a ávila me mover alegre as alas contra nós Que se ouve e dê e deixa correr Pela do sul o que é como Pela do sul o que é como Tão grande inveja me vem desses que venturosos vejo É maravilha que meu ser Não se dissolva de desejo Não se dissolva de desejo Não se dissolva de desejo Não se dissolva de desejo